Fala aí galera de buenas, galera seguinte, muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal e dessa vez pessoal com o Speed Drifter de Singapura, eu não resisti, eu tive que baixar a versão de Singapura né embora eu já jogasse no KK Speed, só que tava pesando demais cara, tipo 8GB e tal e não tava instalando atualização, não sei porquê, falava que o aplicativo não podia ser promovido baixando as 3 vezes a atualização e não instalava por algum motivo, ele não atualizava o jogo, sabe então aí o que eu ia ter que fazer, remover o jogo e baixar ele de novo mano aí ele já vinha atualizado, é tipo, abaixar 8GB mano, eu falei não, então esse é o adeus do KK Speed aqui do meu celular sinto muito né, é bem mais completo, porém né, fazer o que? aí eu baixei esse aqui de Singapura galera, e eu tô gostando bem mais também né, do que o nosso né, qualquer jogo, qualquer outro Speed é melhor que o nosso né, isso é uma vergonha né, Garena, toma vergonha nessa sua cara, beleza, toma vergonha na cara aprende com a Garena de Singapura, beleza mano e é isso, eu tô aqui no de Singapura galera, então eu vou fazer umas corridinhas rapidinhas aqui só vou mostrar minha garagem, eu tô jogando há 3 dias, essa versão aqui ou 4, 3, acho que 3 dias e aqui é minha garagem galera, ó, eu já tenho esse carrinho A temporário, é um carro de evento, e olha só galera ele já vem upado, tá, eu não upei ele porque em 3 anos ia ter tanto ponto de tecnologia pra upar um carro A full né, pô ó, ele vem upado mano, e ele é um carro de evento então se eu jogar todos os dias do evento, eu consigo pegar ele permanente no final e ele já vem upadão, tá ligado, esse aqui é o carro B do passe que é, seria o, o nosso Speed 86 modificado né aí ó, não, 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 Speed 86 não ó tá, beleza, aqui tem o Speed 86 que a gente já tem, também é temporário esse carro aqui é permanente, ganhei porque tava logando no jogo ganhei porque tava logando no jogo o assassino permanente é, ganhei por logar no jogo também e esse aqui né, o carro que a gente começa, tá aí aqui vai ter os outros carro A, não vou ficar mostrando tudo vou mostrar só por cima, pra não ficar muito comprido e a galera aí, a maioria já tem o Singapura né mano então eu vou jogar uma ranqueada rapidona aqui uma ou duas, só pra vocês verem tá eu ainda tô no nível da segunda habilitação que você tira no jogo né então claro que eu não vou tá pegando pista foda nem nada vou pegar mais pistinha que a gente já tem tipo Madagascar, Portão do Dragão, Gelo Polar é, deixa eu tentar lembrar que pista mais, é, Dunas do Tempo, sabe aí ó, Portão do Dragão, já pegamos o mapinha aqui que a gente sabe jogar mais ou menos né é, tô tendo dificuldade pra jogar com esse carro A é, porque as habilidades né, aquelas que você comprou com ouro não estão full porque eu não tirei as habilitações pra poder liberar também não tenho ouro suficiente e nem nível suficiente né e também galera, porque ele é um carro diferente né mano ele é totalmente diferente da dirigibilidade do nosso server ó, acender e apagar a lanterna claro que eu posso ter um delayzinho de gravação aqui né galera então não repara as barbeiragens espero que não tenha tanto eita, o povo empurra ih, não entrou, beleza não tem problema não mano, aqui é só o básico né galera ih, nossa mano aí eu ainda não peguei o jeito do carro, entendeu então não repara as barbeiragens ó, tá difícil encaixar 45 graus hoje galera, a primeira gameplay do dia eu nem loguei pra aquecer nem nada então eu ainda tô enferrujado por tá jogando a primeira do dia perdi extensão aqui, fica falando fica falando Zorel então por isso é a primeira do dia eu tô enferrujado e eu não acostumei com o carro ainda, tá pô, 3 dias só, pô, com o carro nossa mano ainda bem que é ranqueada de nível baixo, véi que se não tava na merda, véi vou até segurar um nitro aqui agora foi isso aqui é a ranqueada do do prata acho que é do prata, nem olhei e aí, não tá entrando 45 graus hoje mas tipo, não tem problema quando eu ligo pra gravar galera é recriação né mano trocar uma ideia com vocês falar do speed BR falar do speed gringo não é pra entrar aqui e falar hoje eu vou mitar na ranqueada porque eu sou um mito dos mitos ó, nem juntei um mito aqui não tem problema não nossa, tempo horrível, véi tempo condizente com nível prata meu Deus do céu tá bom é, voltando aqui o que eu tava falando não é pra ligar o gravador e jogar fodão tal, porque aqui realmente é uma recriação cara, eu gosto de gravar speed drifters pra trocar uma ideia se fosse pra postar gameplay hard né tipo, tentando jogar perfeito fazendo recorde bom aí eu postava um replay né mano porque não dá pra você trocar uma ideia e se concentrar a nível de de não errar né mano a não ser que seja um jogador que treina sei lá, 12, 15 horas por dia e não erra nunca né mas como eu não sou desse mano eu sou aquele jogador que loga só pra fazer a diária e sair do jogo é claro que eu vou ó, aqui a gente acelera o carro acende lanterninha cadê meu carro? acho que já passou, nem reparei tava olhando aqui pra gravação ó eu ali, eu não canto ó o foda é que dá uns bugs né mano que se você apertar muito a lanterna ou o acelerador ele não para nunca mais, tá ligado? ele vai ficar até a hora da largada ó lá ó eu nem tô apertando, ele tá lá eu acho que é por causa do ping galera e agora vai cara, detesto começar do lado encostado na parede ó lá horrível mano os caras não deixam você ganhar nito quando você começa daquele lado ali opa fi escorregou tive que mandar com pressa ali mano de qualquer jeito WCW porque senão o cara ia bater em mim ah, beleza não saiu avançado não saiu avançado Jesus amado estou muito braço duro hoje aviço aqui ó só pra ganhar ah, não encheu achei que ia dar pra encher o nitro droga deu tudo errado só perdi velocidade tá bom não tem problema não olha lá não entrou avançado nesse servidor aqui eu ainda tenho um pouquinho de de delay de gravação tá ligado mas é bem nossa muito menos do que o speed BR aqui eu sinto que é um tiquinho mais mais lento mas quase nada sabe quase nada mesmo às vezes acaba meio que alterando alguma coisa no meu traçado mas é uma coisa bem irrelevante mesmo agora o speed BR meu Deus do céu você tá doido não dá nem pra gravar nossa 1.29 o cara conseguiu chegar ainda tá bom né pelo menos ganhou uns pontinhos na ranqueada e bom galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o like depois eu faço mais vídeo sobre o o Singapura não tem muita coisa pra eu estar mostrando que eu comecei a jogar há 4 dias então eu vou progredir um pouquinho no jogo pra depois estar mostrando pra vocês algumas novidades caso tenham né eventos e tal e é isso galera vai passar o carro do ovo na minha rua não quero que saia na gravação então eu vou ficando por aqui eu vejo vocês no próximo vídeo tamo junto é nóis e fui é nóis é nóis